Fala galera, aqui quem? Fala Fagabos Menos com mais um vídeo de Fortnite. Tô aqui pra jogar uma solo, tá ligado? Porque faz tempo que eu não trago solo e, mano, vamos cair lá no canto, lá em snobs, lá. Partiu, mano. Tipo assim, eu geralmente tô trazendo squad, modo dupla, né, porque o modo solo é um modo que eu, tipo, não é que eu não gosto, é o menos legal pra mim. Eu prefiro os outros. Mas enfim, modo solo é bom trazer vídeo porque eu tenho um contato mais direto de conversar com vocês, né, já que squad e dupla eu sempre tô gravando, aí eu, tipo, só posso, tá ligado? Tipo, eu gravo geralmente toda partida que eu jogo em dupla ou squad, praticamente todas. Porque se der uma partida boa, já tem um vídeo, né, solo não, solo eu só gravo... Ah, tem um cara ali, bom. Se a gente cair, já vai cair antes que ele. Quando eu jogo solo, eu jogo pra gravar e vou ter que interagir com vocês, né, senão não tem graça. Não tem graça gravar uma solo e não tá falando com vocês, né, vamos cair aqui. Nessa mansão, aqui tem baú já, né, mano. Aqui já tem aquele baú pra nós. Sniper. Ok. Ok, já começou com mais sniper. Mas eu quero uma 12, qualquer coisa. Beleza, mano, só peguei coisa inútil. Se o cara caiu na casa do lado, eu tô ferrado. Tem um baú aqui. Eu acho que é aqui. É aqui. Esconde de M4. Aí sim, hein, manos. Aí falou minha língua. Aquela M4 deliciosa. Aí. Partiu. Partiu pegar. Estou fazendo uma 12, alguma coisa assim. Opa, tem outro baú aqui? Aqui em cima? É isso mesmo? Você é louco? Três baús na mesma casa. Aí falou minha língua, hein, jogo. Tentar fazer uma partida boa. Porque, né, a gente tenta. Ah, aqui embaixo não tem baú. Poderia ter alguma coisa. Ó, tem 12. Vou pegar 12 no lugar dessa arma aqui, que eu não gosto dessa arma. Não gosto dela, não. Ok, mano. Achei a nossa casa aqui. E já era. Ah, escudinho. Já era nada. Tem escudinho aqui pra nós. Cara, eu acho que aquele maluco caiu na casa do nosso lado. Parecia que ele ia cair ali. Eu tenho certeza que eu tiro agora. Vou tirar a granada. Tirar a granada porque não vai ser muito útil pra mim, não. Acho que granada é bom em squad, assim. O solo não sei se é muito útil. Mano, será que a gente... Eu vou ali, mano. Eu acho que o cara tá aí. Nessa casa aqui. Pelo jeito que ele tava... Opa, não, né? O cara não tá aqui, não. Ou tá aqui, sim. O cara tá aqui. Tá dentro da casa. Apareça. Cadê você? Mano. Opa. Cadê o cara? Eu odeio ficar perdido, assim. Opa. O cara sabe que eu tô aqui. O cara parou de... Descaminhar. Ei, meu amigo. Nossa, ela deu um lagzinho brutal aqui. Vamos subir de volta. Vamos subir de volta. Ué. Nossa, mano. Eu achei que o cara ia morrer logo no tiro de 12 ali, mano. O cara não morreu. Bazu... Você é louco? Eu já tinha bazuca já. Bazuca, mano. E aí? E agora? Pegar o lugar da bandagem, né? Porque escudinho é importante. Ó, tem escudinho aqui. É isso mesmo? Tem mais escudinho pra nós. Não, ok. Fiquei bugado aqui. O cara já pegou tudo? Acho que já pegou tudo, né? Às vezes o cara deixa alguma coisa pra trás. É, já pegou tudo. Nem vou ficar... Ah, mano. Eu tô longe do safe, cara. Por que safe? Você faz isso comigo? Vamos lá naquela mansão lá do outro lado. Que eu não fui ainda. E... Acho que ninguém foi ali, né? Pelo menos eu só tinha visto esse cara caindo aqui. É, acho que ninguém foi ali, né? Pegar aqui um... Mano, eu tô muito longe. Vou ter que ir pra safe já. Tá de zoa. Ah, eu nem vou pegar esse met... Ah, eu tô em dúvida. Não posso pegar o metkit, não. Tem um baú aqui. Primeiro eu vou te pegar esse baú. E essa doze, né? Baú, cadê você? Ah, tá aqui o baú. Escudão. Escudão, beleza. Eu vou usar aqui o escudão. E, mano... Meteu o pé daqui, né, cara? Porque a safe já tá vindo. Tem muito o que fazer, não. Ah, outro escudão, mano. Mas nem vou pegar, porque eu tô com quatro escudinhos. E é melhor, né? E eu não vou pegar o metkit também, não. Ver se tem munição aqui, alguma coisa. É, munição de... De doze. De doze. Ah, por que eu tenho que ficar... É, né? Se bem que eu vim no canto do mapa. Então eu não posso reclamar da safe, não. Não posso reclamar do the safe. Que seco agora, né? Eu adoro jogar com essa... Com essa personagem aqui, ruiva, mano. Sei lá. Eu curto. Ter liga... Ah! Aí, deu tempo ainda. De fazer o chão. Tem um baú ali? Tem, tem um baú ali. E vamos pegar, né? Perdeu alguns segundos, mas... Dane-se. É um baú. Pode vir uma... Uma escala em... Só que nunca... É, não veio... Não veio literalmente pura nenhuma. Foi o pior baú da minha vida. Ok. A gente vai ter que ir literalmente reto pro safe. Sem pensar duas vezes. É, aí vamos tomar dano, com certeza. A safe já tá estralando atrás do meu... Da minha bundezinha. Alguém. Eu precisava encontrar alguém, mano. Pra matar alguém. Pegar... Itens. Se bem que... Não, meu loot tá bom, mas... Não sei, cara. Parece que tá faltando algo. Porque quando eu fico com bazuca, mano... Eu fico muito indeciso, tá ligado? Bazuca ou lança-granada. Porque aí eu não sei se... Se eu fico guardando match kit ou não. Porque escudinho é muito importante, mano. Aí... Match kit também é importante. Aí eu não sei, tá ligado? E eu não vou jogar fora o meu sniper... Nem minha bazuca, nem minha doze... Nem meu rifle, né? Então formou o rolê. É, vou tomar dano. Talvez não muito. Vai, vou tomar. Vai. Corre. Corre. Mexe essa bunda gigante. Vai. Ah. 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 Vou tomar. Ah. Vou tomar, vou tomar. Ah, tomei. É, tomei três de dano, né? Não foi nada demasiadamente interessante pra nós. Mas dê boa. Vamos ir reto pro save? Aqui logo tem a cidade. Torres tortas aqui, hein? A cidade é muito gigante, mano. Você é louco. Opa. Escuta. Ih, estão se matando aqui, hein? Estão se trucidando aqui na minha frente. Eu acho que aqui embaixo. Ali? Ali, talvez? Parece que eu vi alguma coisa se mexendo aqui embaixo. Não tenho certeza disso não. Deixa eu ver. É, tem um cara aqui. Ok. Calma, vamos dar tiro a sniper. Ah, mano. Por que, velho? Ah, mas por que? Mano, é sempre assim. Eu miro em um cara, chega outro. Ah, ok. O cara tá de pazurro. Mano, por que sempre acontece isso comigo? Eu vou mirar num cara, chega um cara à costa. Ok, né, mano? Vamos usar aqui o escudinho? Eu tô ferrado. O cara vai vir pra cima de mim. Com certeza. Ok. Pequenos lags. Pequenos... Opa! Tome. Nossa, mano. Achei que ia morrer. Calma, calma. Vou pegar o escudão aqui. Pode jump aí sim. Esse cara é lendário. Pô, esse cara tá cheio dos loot aí, mano. Você é louco? Vou usar aqui meu... Meu escudinho. Deixa eu usar escudão, né, mano? Sem brincadeira. Deixa eu ter que pegar o medkit. Tomara que aquele cara lá embaixo tenha medkit. Que eu matei antes. Essa 12... Essa 12 verde é boa, né, mano? Beleza, né, mano? É, o cara não tinha medkit, não. Vamos lá embaixo. Tomara que o cara tenha medkit. O cara que eu matei. É, tem medkit. Acho bom. Isso já está me salvando. Ok, né, mano? Vamos meter o pé daqui. Vamos meter ele pé. Ah, lagzinho. FPS. Minha FPS, depois dessa atualização, fica... Ah, mano, eu tô longe da... Ah, não, tá de zoa, cara. Essa safe não gosta de mim. O FPS, depois dessa atualização, ficou meio baixo pra mim. Na real não ficou baixo. Tá dando queda de FPS. Ok, eu vou tomar muito dano, se eu for morrer. Eu acho que eu vou morrer. É, eu vou morrer. Tenho certeza. Essa safe aqui, quando chega no final, dá 2 de dano. É. GG, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Ah, mano. Já tomei. Nossa, tem 15, nego vivo. Jogar solo passa muito... É muito rápido, mano. Eu não saí lá. Ah, eu me lembrei. Eu tenho jump. Eu tenho jump. Calma. Ah, eu subi numa montanha. Vamos subir aqui de uma vez? Nossa, que sorte, cara. Lembrei agora que eu tenho jump. Vamos subir um pouquinho. Aqui tá bom, aqui tá bom. Ah, não, não. F4, não. F5. Meus dedos bugam no F ali, mano. Tá, tomei um pouquinho de dano, mas... Não foi nada. Ah, acho que eu vou tomar ainda. Ou não. Nossa, mano. Esse jump salva demais. Não vou tomar dano. Ih, tem nego lá já. Tão tretando. Tão tretando hardmente lá. Caramba, mano. Só tem 11 cara, viu? A partir da sola passa... Rápido demais, mano. Ih, tão... Tão na treta louca ali. Tão na treta louca. Pode ir me aproveitar. Ah, mataram já. Já mataram o cara. Tá ali o cara. Vamos pegar ele aqui. Com bazuca. Full bazuca. Mano. Não creio. Meu Deus, mano. Foi costa isso? Ah, mano. Foi costa, cara. Odeio que o que acontece, mano. Ah, mano. Olha isso, cara. Parece zoeira, mano. Eu vou mirar num cara, sempre chega um costa. Você é louco. É muito azar. Ah, tô morto aqui. Nossa, eu me ferrei, mano. Tá, tem um costa e um na minha frente, cara. Tenho que torcer pra ele se encontrar aqui. E é o cara. É esse daí. Mano, cadê o cara? Calma aí. Tem dois caras aqui, mano. Se matem, por favor. Se matem. Ah, ó o cara. Que? Não. Calma aí. Não. Não. Os caras não tão de duplinha, né? Os caras tão de dupla, mano. Ah, ah, não, mano. Ah, sério isso, cara? Mano, isso estraga o jogo, cara. Por quê? Por quê? Eu achei que eles... Mano, eu achei que eles não eram amigos. Eu queria que eles se matassem. Ah, mano. Sério isso? Ô, gurizada. Sério, não façam isso, mano. Eu vou denunciar, cara. Porque isso é ilegal, mano. Não é que é ilegal, tá ligado? Mas, tipo, é errado demais, mano. Ah, mano. Vamos botar aqui que o cara tá jogando o modo dupla no solo, mano. Por quê? Cara. Sério mesmo. Isso só estraga o jogo. Parece... Ah, cara. Eu fico indignado com isso. Engraçado é que eu jogo direto o modo esquadrão. O modo dupla. E eu não vejo, tipo... Quando eu jogo o modo dupla, dois times de dois, entendeu? Ou no esquadrão eu vejo dois times de quatro. Se bem que o esquadrão é bem difícil formar oito negros, mas... O modo solo, cara. Eu jogo direto e eu encontro o nego fazendo duplinha, mano. Cara, se você for jogar com um amigo... Jogue com ele o modo solo. Mas, tipo... Caem separados e se matem, entendeu? Não fiquem fazendo duplinha, mano. Eu vou até hotelar isso aqui, mano. Só tem sete nego vivos até. Eu morri até no final, nem... Nem crescer. Mano, é sério. Eu fico indignado com isso, sinceramente, mano. É por isso que eu não jogo muito o modo solo, cara. Não é nem por isso. Eu não gosto tanto assim. Tipo... Mas aí eu entro e me dá isso, cara. E não dá nem vontade de jogar mais solo, sabe? Mano... É sério. Eu quero ver o que vai acontecer se eles ficarem no final vivos, os dois. Talvez foi por isso que o maluco não me atirou o outro. Que eu tava... Que eu quase matei ele. Porque ele pensou que eu era amigo dele. Porque eu tava com menos personagem que esse cara. É. Talvez foi por isso que ele não atirou em mim, né? Ah, mano. Tá louco. E o outro cara também morreu lá junto comigo. Coitado. Outro que... Que tomou na jabiraca por causa desses dois. Ah, mano. Isso até me deixa triste, assim, mano. Jogar uma do solo. E... Eu não sei se acontece com vocês também, mano. É direto quando eu jogo solo. Eu encontro neguinho fazendo duplinha, mano. É direto. Não sei se é azar ou... Ou tá normal isso já. Porque... Tá me deixando já bem... Bem puto mesmo, mano. Tô ficando bravo. Jogar solo. Tá louco. Olha isso, mano. O cara dando... Dando munição pro outro cara. Por que você não joga uma do dupla, mano? Qual que é a dificuldade? Ó, outro que vai morrer ali, coitado. Ó, aquele cara vai morrer lá, coitado. Outro sofredor lá. Não, mentira. Matou. Mito. Mito. Nossa, se ele matar esse aqui... Tem um cara atrás dele, não tem? Ok. Ah, que merda. Ó, pelo menos ele matou um, mano. Ele teve sorte, porque eu peguei os dois caras juntos. Ele pegou... Meio que separado. Vai morrer. Boa, mano. Poxa, Andeko. É isso aí, mano. Tem que matar esses caras, mano. Não, eu fico boladão com isso. Seriamente, mano. Que bom que eles morreram. Porque, cara... É sério. Pra que fazer isso, mano? Pra que, velho? Ó, se tá jogando dupla, mano... Vai jogar, mano, dupla, cara. Não tem dificuldade, mano. Ou... Se você quer jogar solo com um amigo seu... Vão jogar, tipo, como se fossem um individual com outro, sacou? Tipo, um mata o outro e já era, mano. Ah, cara. Eu fico bolado. Mano, nada disso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, aqui... Fiquei meio triste mesmo. Fiquei meio boladão. Porque... Cara, é direto quando eu tô jogando solo. Acontece isso, mano. Sério mesmo. Eu não tô entendendo mais. Isso acontecer com vocês, mano. Eu denunciei. Eu já fiz um vídeo, acho... Se eu não me engano, que eu gravei. Nesse aqui, eu não sei. E eu tô denunciando direto agora quando eu encontro gente fazendo isso. Porque, realmente, isso é antijogo, mano. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Mano, só tem três nego vivos. Essa partida foi muito rápida. Se é louco. Mas, enfim, mano. Se eu ver o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Falou. E eu fui.